E aí galera, que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês os jogos da Xbox Live Gold do mês de julho. Finalmente saiu a lista. Amanhã, quarta-feira, deve estar saindo a lista da PSN, então fica ligado, cara, se você quiser saber a lista da Sony, ok? Vamos começar aqui com o Xbox One. Temos aí o Grow Up do dia 1 de julho até o dia 31 de julho. No dia 16 de julho até o dia 15 de agosto, teremos o jogo Rambo, que lembra um pouquinho o Chrome Squad. Não sei por que eu vi essa imagem e lembrei do Chrome Squad, mas sei lá, se você jogou esse game aí, comenta se ele é bom ou não. Para o Xbox 360, teremos aí no dia 1 de julho até o dia 15 de julho, o Kane & Leech 2 Dog Days. É um jogo que eu já ouvi falar muito bem na época do lançamento dele, mas eu não sei se ele é muito bom realmente, porque eu vi um grupo de pessoas falando bem, mas comenta aí se o jogo é bom ou não também pra galera poder baixar, ok? Para o Xbox 360 também teremos o Piratas do Caribe Lego, do dia 16 de julho até o dia 31 de julho. São jogos até bons, né? Não é melhor do que a lista do mês passado, mas é uma lista boa, então caso você queira pegar algum desses jogos aí, comenta quais que vocês vão pegar. Lembrando que sempre a lista do Xbox 360 está também no Xbox One, então você também pode baixar o Kane & Leech 2 e o Piratas do Caribe Lego lá no Xbox One também, ok? Então é isso, qualquer outra informação sobre a lista da PSN eu trago pra vocês, beleza? Então fiquem ligados no canal que a qualquer momento pode estar saindo aqui. Vou ficando por aqui, comenta aí quais jogos que vocês vão pegar na Live Gold. Até o próximo vídeo, um abraço e fui!